Neste sábado eu convido você a acompanhar o quadro Na Sua Casa. Nós vamos contar a história do seu Leonel de Almeida, morador do bairro São Cristóvão em Pato Branco. Ele é nascido em 1920. Faça as contas aí. Passa de 100 anos e ele vai dividir com a gente a sua história, as suas experiências e vai trazer uma bela mensagem neste sábado. Eu espero você!